Fala pessoal, acho que na bota, espero que sim, a notícia acontece com certeza, no dia do possível, com a agenda em mãos, no dia do possível, até então, seu parceiro de sempre, Fabiano Cavalari aparece, com a Santíssima Trindade, se a senhora é junto, carinho de vocês, e aqui vai terminar a rodada de assuntos, porém, checando aqui, ainda tem mais alguns assuntos que chegaram, e já tem outros chegando, enfim, uma luta. É claro, agradecendo sempre a todos que estão conosco, nosso eterno contentamento. Seguindo aqui a página anterior da agenda, posso esquecer das mensagens especiais aqui no rodapé da agenda das páginas, olha só. Google, Copa Paulista de Futebol, Google é quando eu pesquiso, olha só, 224, se entende aqui, né? Na terça-feira, 9 de julho, 24, semana que vem até então, passando hoje a próxima, daqui a uma semana, olha só, às 109 horas, Botafogo Futebol Clube de Embrão Preto, contra o Comercial Futebol Clube, pela primeira rodada do Grupo B, no Estádio Santa Cruz. Só a Arena Niquinete é o Estádio Santa Cruz, olha só. Na classificação da Copa Paulista de Futebol, Grupo B, em terceiro lugar está o Comercial de Beirão Preto, com dois pontos notados, outra página da agenda. Em quinto lugar está o Botafogo de São Paulo, Beirão Preto, no caso, com zero ponto. É isso, faturado. Bom, eu vou ficando por aqui, agradeço imensamente a atenção de vocês, espero agregar valor na vida de todos, com qualidade, despertando para a vida. E, lá na frente, na agenda, mais dois pensamentos para a gente. Eu sei que é muito material, mas vai refletindo aos poucos. Primeiro, virei a página, não há satisfação maior, só se checar, isso mesmo, sequência, que é aquela que sentimos quando proporcionamos alegria aos outros. Na outra página, a felicidade consiste em preparar o futuro, pensando no presente e esquecendo o passado, se foi triste. É, eu concordo, se foi triste. E digo mais, experiências positivas, a gente quer reviver, nos trazem saudade, com pessoas, momentos, situações, enfim, casos, ideias. Agora, o que foi triste, não é para ser lembrado, mas é para ser evitado. Se aquilo vai te trazer tristeza, sai fora, porque te destrói. Pessoal, uma excelente semana, meio de semana, quase terça-feira. Obrigado por tudo, até a próxima. Fique na bota, uou!